Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tudo deveria ser perfeito. Até o Pai Noel será lá. Os sapins, as guirlandes, os cadeiros... Tudo está pronto para a festa. Enfim, quase tudo. É uma oportunidade em or. Há anos que a mãe expulsa. Eu não vou virar as pessoas no dia de Noël. Porque é isso que serve a polícia? Enfim, em posar o pé lá, eu não estaria marcado com a sozinha de voltar, e voltar, além de qualquer forma de razão. Agora é agora. Agora é agora. Agora é agora. Eu estou todo ao serviço de meu marido, que eu amo. Mas é algo que você não parece entender. Não, não. Que são meus amigos. Os Nabi. Seruzé. Cignac. Puyar. Ensemble. Nós decidimos revolucionar a batida moderna. Rápido. 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 Rápido.